Há muitos anos eu deixei esta cidade Chorando de amargura pela criatura que eu tanto quis Chegando na casinha humilde e bela Não vi mais aquela que jurou um dia me fazer feliz Ai, quanta dor, passo olhando em sua janela E não vejo ela esperar por mim Ai, que transformação, encontrei meu bem na rua perdida Nunca esperava que minha querida magoasse tanto o meu coração Ai, mundo enganoso que transforma a flor em folha caída Eu tenho que ouvir com a tua vida porque te jogaste nesta perdição Se passaram tantos anos de amargura e desenganos Não cansei de te esperar Mas meus pais se revoltaram Cruelmente obrigaram com outro eu me casar Sentindo saudades tua Troquei o lar pela rua E nesse abismo vim morar E agora só resta, meu bem Chorando dizer-te adeus Culpando o destino tão ingrato Que um dia me levou dos braços teus E agora só resta, meu bem E agora só resta, meu bem Chorando dizer-te adeus Culpando o destino tão ingrato Que um dia me levou dos braços teus É verdade que muito te quero Mas sei que não posso livrar-te do mal Nossa união é contra a lei da terra E na lei de Deus é pecado mortal